É de fato que ela se amarra, vai sentando novinha sacaba Se a pluma no colo do preto, na onda da bala vai ser machucada Ela pensa até que não, mas eu já sei que ela quer Custificante pra toda mulher, ela toma a hora que quiser Pode de novo jeito novinha, abrindo a boquinha de forma sincera Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Bato, bato, me apica bem na tua cara, só pra você não ficar na espera Toma, 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 toma E tá bom, gostei Leite na boca dela Leite na boca dela Ela quer leite na boca dela Leite na boca dela Leite na boca dela Ela quer leite na boca dela Leite na boca dela Leite na boca dela Ela quer leite na boca dela Leite na boca dela Leite na boca dela Leite na boca dela Vai, 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 toma, toma, toma Leite na boca dela Leite na boca dela Diga o baile dele, baile dele DJ Edson Lucas Edson Lucas Lança, lança, lança Manda pra elas, manda pra elas, manda pra elas É de quatro que ela se amarra Vai sentando novinha, sacaba Se a pluma no colo do preto Na onda da bala vai ser machucada Ela pensa até que não Mas eu já sei que ela quer Fortificante com a toda mulher Ela toma a hora que quiser Vai pedindo com jeito novinha Abrindo a boquinha de a forma sincera Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Que que ela quer, que que ela quer Pato, pato, me aplica bem na tua cara Só pra você não ficar na espera Toma, 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 toma Leite na boca dela Leite na boca dela Vai, 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 vai Toma, 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 toma Vai, 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 vai Leite na boca dela Vai, 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 toma, 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 toma Vai, 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 leite na beite, na boca dela Vai, vai, toma, 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 toma Vai, vai, leite na beite, na boca dela Sou eu porra, é o trem Imbica 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 Imbica